Olá a você, olá a todos, estamos aqui para mais um vídeo, agradecer primeiro ao Criador por mais essa oportunidade de estar em contato contigo, também agradecer ao canal Tende Tudo da Fran, lá do Piauí, muito obrigado pelo apoio, obrigado ao amigo Chico Abelha e Adriana pelo apoio que tem dado o canal Paulo Dólez, o canal Pai de Três também, ao Rodrigo, a Flávia, muito obrigado, está sempre dando força ao canal, aos amigos da família Frelo também, que estão sempre apoiando a gente e o nosso amigo André, lá do canal Zé do Café, que está sempre junto com a gente, nos dando esse apoio, essa força para que a gente possa trazer essas mensagens de alegria, mensagem de esperança, mensagem de reflexão, nesse momento em que vivemos, dessa pandemia, onde as pessoas estão muito inseguras, estão passando por desertos, as pessoas estão passando muito medo, estão vivendo momentos de intranquilidade, então o canal Paulo Dólez tem essa finalidade de trazer alguma palavra que faça com que você se sinta bem, que você se sinta melhor, que você se sinta tranquila, tranquilo, então essa é a finalidade do nosso canal. Então, a reflexão de hoje nos faz pensar, já falei sobre isso, mas vou novamente trazer em pauta aqui, sobre esses barulhos que temos dentro de nós, essas vozes que não se calam dentro de nós, por tudo que nós estamos vivendo, por tudo que nós estamos sentindo, nesse momento que estamos passando, como já comecei no início do vídeo, então como é que nós nos sentimos quando nós estamos, por exemplo, num lugar que tem muito barulho, né, muito barulho, muita agitação, como é que a gente se sente? Como é que nós nos reagimos quando a gente leva um susto? Qual é a reação que nós temos no resultado de uma prova? Uma prova, uma prova, pode ser uma autoescola, uma prova no colégio, ou um exame, a resposta de um exame, ou quando a pessoa está na expectativa da realização de um negócio, o que que passa dentro de nós? Que sentimentos são esses que transitam dentro de nós quando nós voltamos nossos pensamentos para as pessoas que amamos e sentimos essa ausência, sentimos essa falta delas? Que sentimentos são esses que brotam dentro de nós? O que que se passa dentro de nós quando nós ouvimos uma notícia ou um filme de tragédia, de agitação, de coisas ruins assim? Na verdade isso tudo mexe com as nossas emoções, tudo isso turva os nossos sentimentos, abalam as nossas sensações, faz uma desordem por dentro da nossa alma, então são coisas que estão acontecendo dia a dia dentro de nós, e isso me faz pensar também que Deus sabe que queremos chegar a Ele, o Criador sabe que a gente fazendo o bem, procurando realizar coisas que ajudem as pessoas, nós temos que sair dessas ideias de dizer, ah eu sei que tu está passando, tu vai chegar lá, tu vai conseguir, mas a grande pergunta que eu trago para nós refletir, eu faço alguma coisa para aquele que está à margem da estrada, na noite escura muitas vezes, claro, eu sei que tem muito perigo hoje em dia, mas quando você vê uma família com crianças às vezes parada numa estrada com o pneu furado e a pessoa lá muitas vezes desesperada, a gente para para ajudar ou a gente dizer assim, ah vai passar alguém que vai te ajudar, ou ah ele deve ter um bom macaco que vai trocar o pneu, eu acho que nós temos que sair desse discurso de incentivar as pessoas, mas entrar no discurso de estar junto com as pessoas, ajudar a realizar as suas coisas, então Deus sabe que queremos chegar a Ele através dessas bondades, através desses sentimentos bons, e por isso nós precisamos para que a gente se sinta assim, apto a ajudar e resolver, ajudar e ajudar a resolver essas pessoas que estão passando por momentos de instabilidade emocional, principalmente nessa época, nesse momento que estamos vivendo, é aí que se manifesta esse Deus dentro de nós, mas para isso precisamos remover toda a sujeira, todos os entulhos que temos dentro de nós, exatamente, essas coisas ruins, então elas precisam ser tiradas de dentro de nós, elas precisam ser removidas de dentro da nossa alma, isso acontece quando a gente pega uma vassoura da vontade, uma vassoura da coragem, do entendimento, da fé e vamos juntando esses lixos, juntando esses sentimentos, essas coisas ruins que vão se avolumando dentro de nós e vão se tornando entulhos que servem de obstáculos, esses obstáculos emocionais que nos impedem de nós nos mantermos calmos, de nós nos mantermos tranquilos, de nós buscarmos a serenidade, de nós buscarmos a paz. Então fica essa mensagem hoje, para a gente pensar o que acontece dentro de nós, quando nós temos esse sentimento dessas coisas que nos abalam e o que nós podemos fazer para resolver isso, mas aí vem a grande dica, é mantermos dentro de nós a força do Espírito Santo do Criador, para que ela faça com que essas águas turvas, essas águas que estão muitas vezes em grandes alturas, elas sejam calmas, sejam acalmadas, elas sejam tranquilizadas, para que a gente possa viver um mundo e uma vida tranquila, uma vida serena, que é para isso que nós estamos aqui. Como dizia o nosso pároco hoje de manhã, os problemas, os obstáculos existem na vida de todos nós e a gente trabalha num grupo de ajuda, trabalho voluntário, nós fazemos um grupo de ajuda, a gente sempre diz, se com calma e com tranquilidade é difícil resolver essas questões que nos abalam, que nos desestruturam, que complicam nossos sentimentos, que nos tiram do eixo, como se diz, que nos abalam nossos equilíbrios, imagine você se a gente não tiver essa paz, essa tranquilidade, essa calma dentro de nós para tomarmos frente e resolver todas essas coisas que impedem a nossa caminhada e faça o que nós vivamos aqui mesmo ainda, esse Éden, esse momento de paz, de esperança, de tranquilidade que o Criador deixou para nós. Nós não somos feitos a imagem e a semelhança do Criador, então está na hora de nós olharmos para dentro de nós e vermos aquilo que está nos abalando e mantermos essa calma, mantermos essa tranquilidade, buscarmos essa serenidade dentro de nós através do Espírito Santo de Deus. Fiquem então, meus amigos e minhas amigas que fazem parte do canal Paulo Dolens, essa mensagem para a gente refletir. Muito obrigado a você que já faz parte do canal, você que já está inscrito aqui, me dá muita força, muito apoio. O canal somos todos nós, esse elo um por um que vai se juntando, vai se reunindo. Quando você espalha para o seu amigo ou sua amiga que você gosta desse conteúdo, nós vamos formando esse elo, que a intenção do canal Paulo Dolens é formar esse grande elo, um por um, do bem, das boas mensagens, da alegria, da esperança, da força, para nós formarmos a grande corrente da esperança, da fé e do bem. Muito obrigado a você que faz parte aqui, deixe seu like ali, coloque positivo ali, faça seu comentário também, se você gostou desse vídeo, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais e muito obrigado, muito obrigado por você que está comigo aqui e que juntos somos mais. Que a paz do Criador esteja sempre contigo e com toda a tua família, são os desejos do canal Paulo Dolens, uma abençoada semana para todos. Muito obrigado.